Aquele dia veio como um vento O teto parecia desabar Aquele sonho que te vi, havia mais alguém Me dizendo que eu preciso te esperar Eu não posso mais dizer o que me vem à mente Se o desejo do meu coração não é mais meu Quantos dias, quantas noites, quantas tempestades Me levaram até onde tu estás Onde está o meu coração Viver em paz onde tu estás Aquele dia veio como um vento O teto parecia desabar Naquele sonho que te vi, havia mais alguém Me dizendo que eu devia te esperar Eu não posso mais dizer o que me vem à mente Se o desejo do meu coração não é mais meu Quantos dias, quantas noites, quantas tempestades Me levaram até onde tu estás Onde está o meu coração Viver em paz onde tu estás Onde está o meu coração 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 Não temos tempo pra falar Que loucura não te ver Não se pode mais comunicar Aquele nosso código não deu Meu canto ainda te chama a noite A lua me sorri amarela Eu sempre acabo só de você Mas dessa vez o tempo leva Se é cíclico eu não sei Só da noite eu me tornei E dela te fiz um véu De negros fios e olhos brilhantes De negros fios e olhos brilhantes Lhe amanheço fiel Na longitude desses amantes Nessa estrada prossegui De pés na trilha de um errante Pelas promessas que vivi O tempo cega O tempo cega Se é ócrio eu não sei Se aproxime um pouco mais Pra eu poder te tocar O tempo agora não tem depois Paro no ápice do poema Não há um dia melhor pra se ver Não existem enigmas sem chaves Me dê a mão pra que eu possa estender A minha mão Na sua mão Pro sangue correr nas veias Pro amigo virar amante Pra vida ficar mais viva Pra espera ser verdejante Pro sonho chegar e fim Pro amante virar amigo e irmão Pro sonho não ter mais fim Pra gente ter sete vidas Pro riso ser mais marfim Pra amores de desalmados Desejos de tantos anos Pra se ter por um instante Amores inesperados Amados por quem se ama De leves olores verdes Em sonhos, caminhos, chaves Distantes de outra era Distintos de primavera Espera que leva tempo Espera que leva tempo E o tempo leva Espera que leva tempo E o tempo leva Espera que leva tempo E o tempo leva Ao passar por Minas vim minas de ouro preto Linha que leva a Maria fumaça Serra que leva o sol que se põe Ao passar por Minas vim cores em cantos mil Linha que leva ao Belo Horizonte Fumaça do aroma doando café Sobre o chão desse norte que leva o suor De um povo nobre Nesse vale quem vale é quem planta pra ter Quem tem um sonho não esquece Quem não trabalha perece Não vive só de pão Com o coração na mão A história encontra a fé Seja o que Deus quiser Minas Gerais está No meio de quem dirá Quem faz das mãos o ouro Que ama esse povo Que não te esquece jamais Eu vou cantar Um samba pra esse lugar De minas e minas de ouro Ouro do povo de Minas Gerais Eu vou cantar Um samba pra esse lugar De minas e minas de ouro Ouro do povo de Minas Gerais Minas Gerais está No meio de quem dirá No meio de quem dirá Quem faz das mãos o ouro Que ama esse povo Que não te esquece jamais Eu vou cantar Eu vou cantar Um samba pra esse lugar De minas e minas de ouro Ouro do povo de Minas Gerais Eu vou cantar Um samba pra esse lugar De minas e minas de ouro Ouro do povo de Minas Gerais Quem te conhece Não esquece jamais Oh, Minas Gerais Nado contra o infinito Oceano de memórias De qualquer lugar que o valha Me alegro de prazer Só com a brisa asperosa Por milhões de facas cegas Dessa vida desgostosa Grande perda e longa espera De um amor misterioso Casa velha sem lareira De janelas em ruínas Quase lembro da infância Do azul que cobre a serra Do tijolo sem reboco Tantas cores e nuances Um menino quero ser Que navegue entre as montanhas Que mergulha em voo livre Dessa vida me esqueço Me jogando a correteza Esse amor que nunca veio Paisagem tortuosa Sou coração devaneio Sou coração devaneio Grande perda e longa espera Na estação um cafezinho Onde cruzam-se as histórias Nunca mais voltei sozinho Também nunca fui embora Do azul que cobre a serra Do azul que cobre a serra Do tijolo sem reboco Tantas cores e nuances Um menino quero ser Que navegue entre as montanhas Que mergulho em voo livre Dessa vida me esqueço Me jogando a correnteza Tanta nada Tanta nada Tanta nada Tanta nada L restaurants Tanta nada Tira-tira, tira-tira Tira-tira, tira-tira 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 Uma declaração de amor Será mais importante ou vale mais que todo sentimento que sinto? O que importa se eu não sei falar? O que importa é que eu sei sentir Quando afago teus cabelos te aperto ao coração Porque você diz não Uma declaração de amor Mais uma tática infalível pra calar a dor Do meu peito que grita Uma palavra em alto, um bom som Que inflama esse meu coração Que dorme enquanto a noite esfria E se você não ver que o mar Má declaração de amor Machuca ainda mais esse teu peito que por mim espera E que esse mal me afeta Não dá mais pra disfarçar o nosso olhar Que sempre cruza entre a distância e o horizonte que se quebra Mas se você sou eu Assim eu sou você Assim eu sou você Eu não sei se ferir Mas ouça essa canção Que um dia declamei Com voz e violão Quem sabes me pedir que eu fale pra você Mas eu não sei fazer Declaração de amor Mas eu sou eu Que me afeta Mas eu sou eu Que me afeta E que eu fale pra você Sofrer, se a gente se dá bem Sem ti não sou ninguém Se não te sei ouvir Me fala pra eu saber Perdão se eu te ferir Mas ouça essa canção Que um dia declamei Com voz e violão Bem sabes me pedir Que eu fale pra você Mas eu não sei fazer Declaração de amor Chega perto de mim e sentir Meu silêncio só quer lhe dizer Ouça a voz que está dentro de mim Aqui diz que eu amo você Ouça a voz que está dentro de mim Ouça a voz que está dentro de mim A sua pressa te levava tão longe de casa Que ilusório mundo carpe diem Sem oásis ou florestas Paisagens raras Presa nesse passado indiferente De inocente Eu então me atirava de braços abertos Entregues pro seu desamor Entregues pro seu desamor Sem dor Quem me falou que eu ia andar em linha reta Não subiu a pé Não subiu a pé A ladeira da pedra ou a serra Que habitou O riacho que transportou Perdido e calado No canto do quarto desse apartamento Meu sofrimento inútil Olhando pra lua Num quadro retrato De um céu maior Sem dor Colhendo dia a dia Desinventando o seu juízo Abrindo mão de estar em si Eu vou Achando uma saída Nesse calor do seu amor Que me deixou num beco sem dor Olhando dia a dia Olhando dia a dia Desinventando o seu juízo Abrindo mão de estar em si Eu vou Achando uma saída Nesse calor do seu amor Que me deixou num beco sem saída Minha 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 saída Se inscreva no canal Atalhos e destinos de quem anda entre espinhos Quem vê sua fé se afasta do ninho Se banha no rio a espreita Fita seus olhos cheios olhos No luar a lua o faz andar em atalhos e destinos De quem anda entre espinhos É clã de si mesmo, é sem paradeiro É dono de si, é sem fú A espera do ocaso Por acaso Solidão Lá Bem longe Sou aquilo Que se vê De perto Não posso prever De onde eu vim Sou lobo Bicho do mato Solto Sou fera Atroz No rastro Sem fim Das pedras Rolando o tambor Sem trono Sem lar Errante Nos sonhos que fiz Errante Guerreiro 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 Sou errante, guerreiro, louco, ará Errante, guerreiro, louco, ará Errante, guerreiro, louco, ará Guerreiro, louco, ará Ok, loco, ará Nossa nova vida, ponto de partida, como é bom Ontem, chorei ao vê-la partindo Vi o céu descolorindo Quando me disse adeus Minha companhia, tarde, noite, dia de solidão Hoje, sorri ao vê-la chegando Iluminando o meu canto Me sinto tão feliz Vi tanta beleza Qual janeiro não se viu Tive essa certeza Me conserta amor, enfim A minha princesa Te esperava em meu jardim Nova vida inteira A esperança mora em mim Minha companhia, tarde, noite, dia de solidão Hoje, sorri ao vê-la chegando Iluminando o meu canto Me sinto tão feliz Vi tanta beleza Qual janeiro não se viu Tive essa certeza Me conceda amor, enfim A minha princesa A minha princesa Te esperava em meu jardim Nova vida inteira A esperança mora em mim Tudo bem Quis, amor, nem Te esperava em mim Não, 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 não Que nem Que nem De nem Essa certeza Me conceda amor, enfim Vida 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 Nova vida inteira, a esperança mora em mim O sol já vai sair, o tempo não passou Desde que estive aqui A minha voz só diz o que meu coração quer Não há outra mulher, adormeci Sereno, qual é a cor do vento? Teu encanto vai me despertar Veloz como um barco a buscar seu porto Minha alma a tocar seu corpo Te abraço, vivo seu encanto E desperto no meu desencanto Atriz sem papel, seus lábios tocam os meus Há muito eu não via o cais Você se afastou de mim Havia algo de bom em mim Pra esquecer E acreditar No que meu coração quer Sem teu cinismo Agora estou curado Também acabou meu saldo de ilusões Meus olhos, claro Ainda estão Molhados Molhados Saber qual a razão de estar vivendo Na estação que irá chegar De um amor maior tão vivo sempre Da minha febre E saiba o que sobrou E saiba o que sobrou Pedaços De um passado hoje que não é mais meu Meus olhos, claro Meus olhos, claro, ainda estão Cerrados Mas o vento sopra hoje ao meu favor E do obscuro posso ver o claro Estar bem perto do que posso ver Então, diante desse brilho raro Então, diante desse brilho raro Saber qual a razão de estar vivendo Na estação que irá chegar De um amor maior tão vivo sempre Sempre E do obscuro posso ver o claro E do obscuro posso ver o claro Estar bem perto do que posso ver Estar bem perto do que posso ver Então, diante desse brilho raro Então, diante desse brilho raro Saber qual a razão de estar Na estação que irá chegar De um amor maior tão vivo sempre Tão vivo sempre Tão vivo sempre Sempre Tão vivo sempre Tão vivo sempre É o amor Lá 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 Amém. Amém. Amém.